MÚSICA 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 Aos pés de Jesus se ajoelhava O principal da cena e volta Já não era e se chamava A sua filha estava Pra morrer em sua casa Era os sonhos da família Era o que já não mais amava Pediu a Jesus pra que servisse até sua casa E estende-se ação A única esperança que eu meti é sua filha Para morrer Jesus vem e socorrer Inesperado acontecer Seus amigos correram para anunciar A pior notícia que Jairo podia escutar Jairo, a esperança Sua filha morta está, deixe o mestre em paz Você tem o poder ao para realizar Naquele momento Jairo estava em prantos Achando que tudo tinha acabado Mas Jesus olhou em seus olhos e disse Jairo, não temas Crescamente que eu tenho hoje algo extraordinário Para fazer na tua causa E Jesus chegou na casa E o povo que chorava ele mandou sair A menina nessa volta está dormindo E o espírito de nós teve que sair Não temas Não temas Crescamente que Deus Andes Inesperada para os seus Seus amigos correram para anunciar A melhor notícia que Jairo pode escutar Jairo vai pra casa Sua vida vai testar Deixo o resto em paz Você tem o funeral para realizar E Jesus chegou na casa E o povo que chora A veridão não saiu 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 E o vestido de morte teve que sair Quando eu to comendo Ele entrou na casa Não tem a ser entrou na casa Não tem a ser entrou na sala 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 Cheia a sua mente, uma casa sem vida Cheia a sua mente, uma casa sem vida